Oi Felipe, não sabe que hoje é o dia da criança? Sim, senhor, já estou sabendo. É o dia das crianças. Que legal! Eu gostei muito. E o que eu gosto de presente depois? Bom, eu não sei, mas tomara que a gente ganhe muitos presentes, né? Ah, eu quero um tablet. Eu nunca tenho um celular. Ah, eu já tenho um tablet, eu já tenho um celular. Legal, né? Quando, no dia das crianças, eu vou querer a minha saúde. Ah, eu gostei muito. Eu acho que eu estou com fome. Bora lá na minha casa. Lá tem comida muito gostosa. Bora lá? Vamos. Céline, bora lá na minha cozinha para ver se tem alguma coisa para comer. Bora lá? Vamos. Ah, não tem comida. Bom, eu vou ver se tem. Hum, essa comida está deixando. É, na minha casa tem tudo gostoso, né? Ai, mas vamos passear um pouquinho? Vamos fazer um... Bora. Eu vou querer sim. Então tá. É, mas tomara que tenha algum presente das crianças. Eu não sei. A mamãe está indo. Bora chamar nossos amigos? Vamos, mas depois a gente tem que dormir. Tá muito de tarde. É claro que não tá tarde. É cinco horas da tarde ainda. Tá cedo. Mas eu tô com sono. Ah, você, mas eu não. A casa de comer a gente tem que... A gente tem que dormir. Você comeu só 300 lanches daqui. Mas, por favor, deixa eu dormir. Olha, a gente já chamou nossos amigos. Só que você não vai querer um presente de dia das crianças. Eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. Eu tô se olha, eu tô se olha, eu quero, eu quero. Então, bora acordar, né? Bora acordar. Tá? Ok, vamos. Baixa nossos amigos. E aí, galera, tudo bem? Ai, eu quero também eles. Oi, gente, tudo bem? E aí, pessoal? Ah, por que vocês vieram aqui? Como? E aí, galera? Eu ia falar, bora lá em casa, é... Brincando lá no nosso quintal. Bora? Vamos lá. Vamos? Vocês também vão querer? Ah, sim, eu também quero. Feliz dia das crianças! O quê? O que é isso? Que legal! Presentes! Vai ser. Que legal! Que legal! Olha, eu vou pegar esse ursinho. Legal o presente... Legal o presente... Legal o presente dos dias da criança. Obrigado, mãe. Obrigado, pai. Obrigado, vó. Isso é tão especial. E obrigado, cachorrinho Michael. Feliz dia das crianças! Para todas as crianças!